bom muito bom vamos para os furos das notas relembrando para quem já viu e informando para quem não viu que para alinhar os furos eu preciso de uma régua que seja pelo menos um pouco abaulada ou outra estrutura que eu possa utilizar para fazer o corte reto dessa forma então eu vou medir com lápis eu vou marcar com lápis em cima marco aqui no risco encosta ela aqui consigo dessa forma até chegar onde eu preciso no alinhamento do primeiro furo cuidado que se você ainda não tem uma flauta pronta não muito cuidado para não perder se você marcar o primeiro errado já era tá você joga o cano fora ou você consegue fazer uma menor em mim e eu marco rapidinho porque eu tenho prática né e aí eu vou furar aqui 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 e aqui essas são as partes rápidas né isso que são os momentos rápidos que mais demora o polimento e afinação e ajuste dos furos o grande momento em que eu aconselho você pode colocar alguma coisa por baixo pode ser a própria lixa esponja é a ponta da tesoura mais fina olha que eu vou tirando com calma né tô mostrando acho que pela primeira vez exatamente como eu faço né desde o momento em que eu passei a ter as flautas prontas como modelo porque o tempo é valioso né o nosso tempo é valioso o seu tempo é valioso o meu tempo é valioso só as primeiras né primeira flauta para chegar onde do jeito para ficar do jeito que eu queria foram quase dez anos depois até dez anos praticamente né até chegar no nível satisfatório pronto fechei aqui agora vou tirar aqui o excesso e agora a própria lixa lixa pra fazer o cone aí por isso que demora né você tem que ir polindo polindo testando lembrando que se eu quiser que esse furo fique maior ele deve ser furado mais para cima se quiser um furo menor mais para baixo fica a seu critério eu prefiro manter essa medida porque ela proporciona oitavas mais definidas esse segundo furo ele é um pouquinho mais largo conforme você pode visualizar no projeto beleza terceiro furo observe que o primeiro e o terceiro furo são os menores a gente tem que ir tirando com muito 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 jeitinho muito jeitinho muito carinho muita tranquilidade como eu digo é o prazer em fazer prazer em fazer treinar o ouvido tocar 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 de novo ouvir conferir com afinador sempre aqui pressa sempre é demais sempre é demais a lixa eu enrolo de novo aqui aqui é uma coisa dó ré mi fá primeiro segundo terceiro quarto furo se quiser já deixar ó quinto furo sexto furo pronto já fica marcado aí a gente abre assim primeiro com a tesoura de ponta mais fina segundo com a tesoura de ponta mais grossa como eu sei pelo diâmetro desse furo que a tesoura que eu não corro o risco de passar do diâmetro com essa tesoura de ponta mais fina eu posso abrir à vontade agora eu vou completar com a como eu disse ponta mais larga isso aí terminei de fazer os seis furos e vou dar o acabamento aqui vou tirando essa linha aqui limpar né mais uma limpeza e aí você já pensou em ser você engraçado essa pergunta né é porque se você não não pensar ou não se você já se planejou quem você vai ser ou quem você quer ser porque se você não se planejar quem você quer ser se você não se planejar alguém vai te planejar por você sabe como através das mídias é através das influências aí você passa a ser como todos a maioria já é há muito tempo manipulado isso mesmo pensa o que a televisão diz repete as mesmas coisas segue as modas moda de roupa moda de vestir né tudo isso aí é ditado pela moda é ditado mesmo é ditado pela moda não é ah usa se você quiser é claro só que eles colocam de uma forma no seu subconsciente que você passa a querer usar sabe por quê porque você quer ser igual a maioria você quer ser igual a maioria você é diferente você é dos meus fica buscando fugir né em que você se espelha você se espelha em pessoas que querem fazer a arte pelo bem ou em pessoas que querem fazer a arte pelo mal pessoas que querem fazer a arte pelo bem são as pessoas que querem incentivar outras pessoas a fazer uma arte que ensine outras pessoas a crescer e quando você faz arte o seu cérebro expande sabia ele cresce isso mesmo literalmente cresce e quando o seu cérebro cresce quando a sua mente cresce quando a sua inteligência aumenta você passa a pensar por você mesmo você passa a ter anseios de crescer por você mesmo claro a gente tem que ter sempre um mentor né tem que ter sempre um modelo aí está a minha flauta nova flauta tenor aí pessoal eu vou fazer a amarração eu vou fazer o acabamento com as linhas coloridas para dar um acabamento na flauta para ela ficar bem bonita se você quiser saber um pouco mais sobre combinação entre tons e cores clica aqui no cartão você vai adorar essa paleta aqui eu tirei dessa imagem aí que você está vendo e aqui ó eu consegui os quatro lápis para fazer então o meu projeto aqui eu tenho os quatro lápis parecidos né ou mais o que eu consegui aproximar né das tonalidades vocês vão ver porquê então vamos lá antes de amarrar as linhas eu vou simular o desenho da minha flauta aí eu encontrei um outro lápis que eu achei que foi a tonalidade mais parecida com esse tubo que eu encontrei aqui então ó eu faço aqui aqui gente eu não sou bom desenhista não mas vou fazer mais ou menos como eu vi a professora de desenho de combinação de cores fazendo isso aqui é só para a gente ter uma ideia do que a combinação pode nos proporcionar né então primeiro com esse tom mais escuro com esse tom aqui um pouco mais claro com esse ocre aqui e depois com esse verde não sei vamos ver então eu tenho esse lápis eu tenho esse lápis esse lápis aqui e esse aqui eu não sei falar o nome das cores também não mas eu mas dá para a gente identificar então eu venho aqui com esse aqui ó eu vou simular a cor das linhas ó a primeira linha é essa aqui ó gente isso aqui ajuda muito porque tá tá ligado ao nosso eu compreendo assim né tá ligado ao nosso inconsciente é a natureza que me proporcionou essa paleta depois eu venho com essa linha aqui essa aqui com ocre aqui eu tô botando força aqui para essa cor se destacar poxa parece que tá ficando interessante hein é como eu ia dizendo né quando a gente vai seguindo as cores a paleta de cores que é uma paleta de cores tá gente que a natureza nos dá quando a gente segue essa paleta de cores parece que essas combinações falam mais forte conosco agora aqui ó eu tenho uma combinação interessante ó eu acredito que se eu conseguir uma paleta de cores coerente com a sabedoria da natureza eu tenho mais chances de vender minha ideia né porque eu sei que vocês vão se interessar pelo conteúdo tanto pelo conteúdo de combinação entre cores que isso aqui serve para qualquer coisa serve para crochê, bordado, decoração de instrumentos musicais decoração de ambientes, cromoterapia eu vou começar com o vermelho mais escuro foi que eu encontrei são as linhas que eu tenho tá gente vou aproximar o máximo aqui do que eu posso vamos lá pra mim amarrar eu vou colocar por baixo eu vou começar por baixo vou virar aqui vou ficar exatamente embaixo que é pra esse nó não aparecer aqui eu não quero que esse nó gente se vocês quiserem saber com detalhes como fazer esse tipo de amarração aqui clica aqui no cartão fiz dois vídeos só falando sobre amarração pra flauta em pdc eu vou pular o vídeo pro final dessa decoração aqui pra que não fique muito longo tá gente é muita coisa, muita informação bora lá parece que ficou não sei, aproximado né aí pessoal, gostei do resultado superou minha expectativa encontrei mais um tom de verde e resolvi colocar paleta de cores não são só as cores né a ordem que é colocada né então eu resolvi experimentar uma arte assim um vermelho escuro pro mais claro depois um amarelo ocre um verde escuro um verde claro depois eu fiz um sentido inverso né da mesma forma eu fiz aqui ó terminei com o verde claro e aqui eu comecei com o verde claro se você gostou deixa seu like inscreva-se no canal e clique no sininho para receber todas as notificações sempre que eu publicar novos vídeos você vai ficar sabendo gratidão a você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo tchau tchau